e não tem nada mano depois você sabe meus vídeos ainda mais o solo mano eu jogando o que que eu falo demais no vídeo nada nem palavra eu não falo mas o título não tem nada tipo matei não não nem tem colocado mais nada nesse sentido é tá bem lixo mesmo velho matei mas assim é uma coisa que não tem nada nem nada a ver né cara tô botando o título matei a galinha no jogo mano e daí mano caramba você botou matei já é mó ofensivo é um jogo deveria sabe uma coisa que tipo lá deixa você buscar é marcar qual é o jogo né então ele já sabe que é um jogo então aquilo não é real pô é um jogo cara que tá na que tá tipo tá guiado no na plataforma é porque eles liberaram não é verdade nem tese guarda de dia concorda de dia e aí tá aí quanto tempo fi boa noite é o vizinho aí querido e ele joga lá te dei mano vou jogar de de que ele já joguei mas tu perdeu não posso fazer nada cara para saber entrar na live aí é nós e Samuel e doresco e torre isso mesmo a gente tirar a porra do som aqui quero ninguém pra cá né velho tá tudo nóis é tá tudo nóis tá tudo nóis tá tudo nóis eu tô ele nós vizinho ó semana que vem o estúdiozinho já fica pronto hein galera aí gente vai fazer live pra caralho hein Didi puta que baio hein eu vou até virar sub dele de novo eu vou até ativar as notificações mano do meu canal ou das lives porra só pra ver eu não vou querer perder uma live é só pra ter o prazer de ver lá gel está em live eu falei meu aí é top todo dia vai ter live todo dia vai ter live me respeita em mim você não me ameaça ameaçou ameaça vai dar caganeira no dia mesmo fala aí meu deus e pior que isso aí não é nem tipo uma parada armada né cara o cara faz realmente pra sacanear mesmo né cara é tipo eu adoro sentir caganeira diferente de um fake né cara que você faz e tal o maluco chega e porra o desdenha da amizade assim mesmo é nem o desdenha da caganeira mesmo é nem o desdenha da caganeira mesmo o nego tá desdenha da caganeira amigo que é amigo filho vai cagando na vai cagando mesmo só pra ver velho vai todo borrado filho vai com fralda mas vai porra pô amigo tô aqui todo cagado mas eu vim aqui só pra te ver mano desculpa aí o mochê e tal amiguinho dor de barriga é quem é a mãe não queridão você já cagou quando você era criança e cagava na casa amigo que é amigo vai ter rasteiro é amigo que é amigo é não precisa ficar aí em pé ninguém disse que precisava né sai fora ó uma tira aqui perto hein foi foi o máximo esse bicho é arararararara não ai ai tô de cara hein se alguém achar o x obrigado é de carro o legal mas ele é pra ir agora carro 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 Alguém quer uma... Uma SKS? Alguém gosta de jogar com essa bosta? Ah cara, se eu achasse os acessórios eu pegava, mas o problema é achar todos os acessórios dela. Ah mano, que adianta, você vai e corre pra caramba. Vou comprar um mouse novo essa semana também. Didi, tinha uma mini que é uma mini. Você não ia comprar um... Como é que chama lá? O teclado? Sim, foi o que eu acabei de falar. Não, você falou mouse, querido. Mouse, é. E depois eu falei, teclado? Não. Ah, beleza, vou pegar a mini sim, mano. Ó, tem a mini e tem uma... Eu acho que a SKS já tá completa também, se quiser. Tem um acessório da... Eu já achei compensador. A bundinha dela. Falta só o... Eu achei o carregador ampliado agora. Marca aí então, eu pego a SKS então. Esquece que tá aqui. Ih cara, agora você... Eu tenho uma bufada também. Compensador... Eu vou marcar o compensador, tá aqui ó. Escolha esse 3. É. E a mini tá junto com ela. Opa, a capa 3 é God. Escolha esse 3 é God. 기도 de... Escolha isso zoa? Zeit. Hum... Não sabe. Parará nan вот anなん hints... Ananeãbe... Anane. Anane... Anane... De? De que? De que? Beleza. Se o gele não pede não é o gele. Vini joga de VSS. Faz tempo que eu não acho VSS vai que graças a deus. Ah p... Preciso de bala mano é isso que eu preciso. Eu não tinha que pegar uma laser, cara. Eu já tinha que pegar uma... Enfim. Tem problemas de balas. Balas. Eu queria uma escarala. Bala do... Galera, você precisa me dar uma arma e mais bala do que eu tenho. Bala do... 556? É. Não, eu vou achar uma escarala aqui. Tem 300 aí, ô, Márcio? Ah, velho, eu tenho bastante. Não ia falar nada não, hein, galera. Mas o safe tá gostosinho, hein. Tá vindo já. Comecei a live, acho que era 9 horas, mano. Eu acho. Achei um colete 3 aqui, mas eu atirei neles. Nossa. Meu Deus, ele tá andando muito bem. É sério, se eu quiser, é o capo. É capo ou é colete, querido? Colete. Querida. Obrigado, querido. Desdroll. Mano do céu, só achei uma... AK até agora. Ô, louco, ó. Como é que vocês são de mira? Eu vou marcar o colete aqui, se alguém quiser, tá? Tô comigo, maneira. Só laser. Não tô comigo. Tá, cara. Ô, louco. É o que, o azul, Vini? Tá marcado... O... Sim. Colete? Não, não, não. O SKS? É o compensador. O SKS. Se eu não me engano, acho que tá em cima, velho. E aí, Ju, vieras? Ju, vieras. Tu do, Ju, vieras? É que eu vá buscar vocês ou vocês têm carro? Não que eu saiba ainda. Também não sei. Vocês vão querer sair daí? Se não, eu vou pra outro lugar lutear. Temos carro. É... Tava a Mini e a SKS no mesmo lugar? Não, a SKS tá em outro lugar. Tá nas casas mais pra frente. Beleza. Voltei. Skarelli, cadê você, Skarelli? Tem um carro aqui, Gelli. Ah, então beleza. Então eu vou... No amarelo aqui tá o... O colete? É. Caralho, velho. Faz tempo que eu não vejo uma SKS aqui, pai. Cadê você, Nilo? Ah, eu também aceitaria uma. Peraí, Gelli. Pega aqui. Peraí, Gelli? Ah, me pega aqui. Você tá onde? Aqui, tá? M4. Ah, M16. Pegou mira pra mim? Não, mas tem bala. Sim. Mira eu não tenho. Oh, desgraça de luxo miserável. Se alguém achar a bundinha da M4, tô aceitando, hein? Eu tenho, acho. Serve a bundinha do Didi? Tem aqui. Tem aqui. Boa. Serve? Serve, claro. Sempre. Vai pras ruínas? Vou pegar vaza fora, Didi. Não, não vou não. Vou desviar ali, ó. Boa. Foi mal, querido. Valeu, Danilo. Também bota fé, hein? Já é disso aqui. Não, não, não. É um ampliado. É o mesmo. Oh, baby. Oi. S***. Oh, baby, me leva. Me leva. Alguém quer uma almofada de Dakar? Não, beijo. Tá de cara hoje, né? Tá de... Tá de cara. Já tem almofada? Não, mano. Que filme tá passando na Globo, Carlos? Pô, assisti um filme da hora, mano. Acho que é dupla explosiva. Não, não é dupla explosiva. Alguma coisa com dupla, mano. Com o cara que fez o Deadpool. É dupla explosiva mesmo. É dupla explosiva? Caralho, que filme engraçado, diabo. Não, não. É dupla bacana. Eu vi sim, ó. Dupla bacana ex. Nossa, mano. Mas é muito relevo isso aqui, filho. Isso é louco. É, eu soube seu. Meu Deus. Eu vou parar pra me curar, tu também? Cuidado de chegar lá. Vai, 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 vai. É. Deixa eu pôr em paz. Deixa eu pôr em paz. Deixa eu pôr em paz. Vambora. Cadê? Meu amigo, filho, Leiby. Mas tá longe de parar um caralho. Eita. Mas a gente para pra curar, velho. Aí vem pra cá, né? Ou vai arriscar passar ponte? Não, sei lá, mano. Primeiro vamos passar o safe. Depois vai ver qual a gente vai aqui. Não, não. Relaxa. Poxa. 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 Poxa que eu tô achando que ele vai fechar lá pra outro lado, viu, Didi? Se a gente for sem carro, vai ser meio fudido. Se a gente não tem carro... Não, a gente tá com carro, pô. Fala não passar sem carro a ponte. Vai fechar lá pro final, mano. Uh, pá. Seu bai... Ai, caralho, eu vou morrer. Vou morrer. Eu vim, eu vim. Eu vou morrer, eu morrer. Eita, merda. Ah, mano. Poético. Não, eu esqueci, mano. Eu esqueci da minha vida, velho. Caralho, burrão, mano. Porra, eu caí à toa. Mas dá pra curar ainda, velho. Dá, dá sim, dá sim, dá sim. É que eu... Que burro. Pode esquecer onde tá o carro, hein, mano. Eu já tô aqui nisso. Olha aqui. Como é que eu tava aqui olhando pra live, nem vi, mano. É, eu tô aqui de boas, pá. Aí, quando você passou, quando eu passei a árvore que eu vi, eu falei, nossa, já era. Não dá mais tempo. O que? Tá sem gasolina, tá? Tá. É, Didi, essa gasolina também não vai chegar muito longe, não, mano. Não, não tô com gasolina. Não, mas dá pra passar o safe, pô. Não, não tô com gasolina, não. Achou? 50 segundos. Pra ver, ele meio que vem. Parar aqui pra curar de novo, peraí. Tá, vou tomar uma nao, Jazz. Quero que vocês vão, galera? Vão passar na Dana ou qual vai ser? Eu acho que é. Quer cura aí, Didi? Eu tô com 4. Não, não, tem que vir. Falei aí pra mim. Vocês vão pela ponte? Vocês vão nadar. Cuidado, cuidado, Jelly. Atrás, atrás de ti, velho. Vem, corre, corre logo. Não, Jelly, tchau. Marro, galera. Não, não, tem nada pra ponte. Pega o carro e vaza. Vem, vem, entra. Tô dentro. Aquelas casas ali meio perigosas. Não, 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 vai, vai, vai. Não, 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 vai. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Ih, vamos ter que ir lá buscar os moleques, mano. É, Jelly tá na merda, mano. Deita, roubada. Não, não tem gasolina, velho. Não tem gasolina. Não, não tem gasolina. Jelly, tchau. We are the champ. Boa, meus guerreiros. Vamos ficar só aqui, marcando os caras lá, ó. Vamos ver só o carro explorado ali. Nossa, mano. Pra onde que os caras estavam? Ah, um monstro. Um tá bem aqui? Me procurando. We are... Entre o N e o N e o 15. Eles tão relativamente longe, mano. Tem cima do morro não, né? Tão aqui embaixo. É, eu acho que eles vão correr pro morro. Pelo menos eles ficaram sem carro também. Pô, vocês também são foda, mano. Vocês estavam... Porra, pra que lutear os bandos de fominha? Eu não tinha lute nenhum. Eu fiquei dentro do carro. Eu não tinha lute nenhum, é? Tinha acabado de pegar a minha e catouro. Nossa. Porra, porra. Nem faço ideia de onde os caras estão, mano. Tenta pegar o safe lá, Didi. Vai pras casas ali, ó. Vai pras casas que eu marquei de azul, ó. Vai lá direto. Pode ir, pode ir, pode ir. Ué? Tenta ver se tem um... Uma gasosa lá da boa. Tá tudo aberto aqui já. Ah, mas gasolina os caras não costumam pegar. Ah, vai aqui. Easy Malvis. Easy Malvis. Caralho, velho. Que merda. Ok, vambora nadando mesmo, véi Dá pra a gente chegar nadando, tá na beira da praia? Só um litrinho de gasolina, não tem Na verdade tá... não sei se tá chovendo, tava, mano, não sei se tá ainda não Esse tempo maluco, chove... sol, sol, chove, 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 chove E aí, acho que não dá pra gente nadar não, hein, sem tomar dano Já vai fechar? Pô, 40 segundos, mano Ah, vou morrer, eu acho Mas vamos tentar, né, não precisa nada Muito dano É um carro É um carro esse barulho aí? Sei lá Vamos nadar como um peixinho que nada Vamos embora Nadar, nadar Morrer na praia Pô, porque eu nem tô bustado aí, molinho É, eu também, mano Não, o pior de tudo isso é tu morrer com um capa 3 aí Cê é louco Sem tomar um tiro, pelo menos, né, mano? Ó o bichão vindo já, fi Ó o bichão vindo comendo tudo Pô, podia andar pra se bustar pelo menos, né, Nago? É Eita, mano Tira muito dano essa merda Sim Agora vai ser Porque lá vai doer pra caralho Poxa, a gente tá longe, para caralho Puta, amiga Eles podiam fazer nadar um pouquinho mais rápido também, né? É, mas se você bustar, você nada, né, velho? É igual correr Os dos shift também nadando cedo é da hora Pensou se apertar o shift e começa a nadar um crawl aqui? Pá, fudidão É, bap, bap, bap Vocês todos tem aquele Fortnite lá? Eu tenho aqui, só instalar, mano Eu tenho lá É de graça, né? É de graça, pô? Graças Fora de night Graças É, se o Geli baixando ainda dá até pra jogar Baixa agora, se o Geli baixando agora Nossa, Geli, o Didi, onde que fechou aqui? Caraca Agora foi sacanagem Maravilha Agora foi trouxa, né? Tem quanto tempo demora pra baixar aí, Geli? Agora foi bem trouxa É 7GB, eu te mando tudo, Geli, pelo que eu tenho já Vou dar o quê? Link Link pra baixar o Fortnite, mano Não é na Steam, não Não, não é na Steam Não, é É Epic Games o site Só me mandar, sai Eu mandei num negócio aí no geral Eu vou me boostar aqui, mano Porque senão não vai dar ainda não Ih, demora Burro Eu vou boostar tudo que eu tenho? Porque eu vou morrer mesmo? É, eu também Já boostei tudo que eu tenho Tira aqui Grosso aqui perto, hein? Esse cara que tá matando de groso é aqui perto Vocês vão até chegar, né? Mas na outra, se não achar carro Olha o carro capotado ali Tem um carro de dois lugares Vem aqui pra direita, ó Tem um carro de dois lugares lá em cima, lá Vem de mim Porra, também tem um drop ali, velho É, tem dois carros ali, né? Olha ali Mano, deve ser de alguém, Didi Mas tem 25 segundos só, mano Porra, não vai dar tempo não Deixa eu dar mais um boost aqui, velho Foda-se Mostra por mostra, melhor morrer Caralho, mais um drop aqui, viado Pô, vou pegar esse drop Vou morrer com drop, mano Foda-se Esse drop ali, nego, já pegou já, mano Não, esse daí Mas tem outro aqui, ó Rato, então Pega aí também, pô Vou morrer com drop mesmo Não, mas esse aqui os caras já pegaram Certeza, pô Ah, vamos aí, Unique Aqui também pegaram Ah, não tem nada Eu confio, Didi Eu confio, mano Confio que ainda vai ser ruim nessa porra, viado Ai, nem foda Cadê você? Tô subindo a montanha aqui Ah, tem que ser vindo pro carro, pô Bora A bala pra caralho Olha, vou morrer intacto, mano Sem dar um tiro E sem tomar um tiro também Ah, se não chegaram Didi, vai lá pras pontas lá, mano Se der pra... Ah, frio Não tem buzina, buzina Não tem como Ah, é Nossa, vocês dispararem Vamos, vamos, vamos Vai ser ruim aí Cara, esse é ruim, mano Confia, caralho Dá uma rilada aqui Conseguiu achar o link lá, Jair? Já vale o Didi se adentrando na zona perigosa Pegar a safe logo aqui, mano Safe aberta? Ou tem cover? É, safe aberta, mano Ah, então Tô muito fodido Tem um chevetão parado aqui, velho Azul? Branco Ah, não Acho que é respawn essa porra aí Cara, eu acho que aqui é safe, hein, mano Ou não, será? Didi, olha dois drops ali atrás Vamos lá buscar, mano Aonde? Aqui, ó Dentro da base ali, tá vendo? Acabou de cair, velho NE NE Atrás do bagulho ali, quer? Não, não Mais pra esquerda, Didi Opa, carrega Opa, maluca ali, ó Ali, na esquerda, Vini Pro 3, 4, 5 Na tua esquerda, full esquerda Já vi, já vi, já vi Pô, se eu tivesse uma 4x Tinha dado umas balas nele Ele tá sozinho É, eu acho que ele tá sozinho, né Deixa ele pro aberto aí, ó Não, mas ele vai deitar O problema é isso, mano Eu vou tentar pegar ele por trás, mano Ai, caralho Aí me tolou Ele deitou Ficou safe e deitou Vou tentar pegar ele por aqui, Didi Você vai pegar Eu acho que eu vou morrer Mas tamo aí Tamo aí E agora? Cadê esse filho da puta? Ah, ele achei Ele deitou por fora, né, Didi? Não foi por dentro, não Foi por fora, foi por fora Eu acho que eu achei ele, mano Boa Roubou meu kill, mas tá valendo Vambora, Didi Ih, caralho Eu tô na merda Eu correi e me rila Tem cara nessas casas da direita, tá? Tá Vem cá, ó Rouba o loot Nossa 8x Silenciador Colete Eu não vou nem pegar Vou deixar pra você, mano Pega aqui, ó Não, mas ainda tá safe aí? Tá, porra Vem cá Colete 3, kit full Bebida energética Eu vou só pegar um energético aqui, mano Ó, kit full Ai, tamo aí De onde? Ah, lá Já vi, já vi, já vi Você tomou do outro lado, Didi Você tinha que ter vindo aqui comigo Você tomou do muro que a gente tava ali, ó Eu tô vendo ele Vai que a safe tá longe pra caralho Ah, que azar, mano Eu fui das costas Quando eu ia correndo loot Deixa ele correr aberto Mas por que você não veio comigo, velho? Não, porque pra mim ali não tava safe Primeiro que ele tava rastejando Não tava tentando Ui, o safe fechou longe de novo, hein Tá vindo lá, né? Tô vendo Ele foi pegar o carro, eu acho Foi isso mesmo Pior que tem um carro aqui, ó Aqui lá que a gente Que a gente passou Mas será que os caras estão aí ainda? Eles devem ter... Não sei, mano Não duvido de mais nada Agora já era Talvez ele esteja nesse skip aí, ó Se eu sobreviver no meio desse nada Nossa senhora Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho É o cara que matou Ah, verdade, verdade Agora que eu vi Não me tiro Não, me viram? Eu tomei um tiro É o cara mesmo Mano, tem muita gente viva ainda, cuzão Tem, pô Onde é que tá isso? É tudo snake, mano É tudo snake, mano Tem nego na casa da direita Ah, onde tem aquela casa ali, ó Não, tem duas casas Passou ali, passou ali na casa da direita Eu vi um na esquerda ali também, mano Você viu? Eu vi na direita também Ah, eu vi ali Na verdade Tô vendo ali na grade, ó Aliás Tem dois, eu acho Tem dois, mano Ah, correu pro carro Deixa os caras lá, mano Deixa os caras lá É, deixa os caras matados da casa lá Foda-se Pô, o cara tá ali de fecha de São João ali, pô Mas ainda tem muita gente viva, velho Tem muita gente viva Pelo menos que o cara da casa tá safe, viado Aham Na tua esquerda deve ter gente no meio desse mato aí deitado, velho Não, tem sim Vivo ainda Deve ter ali na esquerda Do outro lado do muro ali, mano Certeza Eu quero ver se esses caras da casa matam esse outro cara da outra casa Olha Três, ó Tão avançando Deixa avançar, mano Que se foda Deixa os caras matarem lá, mano Três, quatro, cinco com você Tem mais quatro em algum outro canto que você não sabe, mano Olha lá, tô vendo Eu vi um rastejando lá do outro lado, Didi Tá rastejando igual eu Lá onde eu falei pra você É Aham Não me vê, não me vê Nossa, eu acho que vou procurando os caras Não me vê, não me vê, não me vê, não me vê Ai, não me vê, não me vê, não me vê, por favor E pior que a casa é safe, mano É, exatamente, mano Ai, pega safe, pega safe, vou morrer Vai ter que entrar Vai agora, aproveita agora Não tem ninguém ali, mano Ó Boa, boa Atiraram da sua esquerda aí, ó Tá chamando a atenção Ali ele, mata, mata, mata aí na tua frente, na tua frente Ai, caralho Não tá safe Corre pro próximo Desce, desce, desce Ai Que merda, velho, não é isso? Deve ter energética aí Ó, outro, outro, outro Eita porra Surgiu todo mundo Apareceu todo mundo Deixa os caras aí, velho Os caras não sabem de você ainda, mano Tá tudo confuso Deixa os garotos brincar Eu tô de silenciador, mano 20 segundos, hein Meu Deus Ai, meu cu Eu sei que tem um desse lado esquerdo Bora, vida Já sabem que você tá aí, mano Não, eles tão me procurando Eu não vou sobreviver nem fudendo, mano Tem 10 segundos E tem que correr por fora mesmo, mano Não vai pra... Isso Boa Ai, caralho Tomou do lado Tomou do lado Ah Tomou do lado Pegamos o segundo? Não, tem mais vivo ainda, mano? Tem, pô Eram 3 squads, cara Ué, velho, cadê? Caralho Na real eram 4 squads O seu, o daquele cara do Chevette E mais... Mas aqueles lá que eu... Que tava correndo fora da casa E mais um, será? Meu Deus Mas aquele cara da casa... Meu Deus, bicho Tinha muita gente nesse safe lixo, mano